Todo lugar que eu amo e a mulherada toda ama, sabe por quê? Porque aqui a gente fica linda e com a economia, que é cheia de chave. Ô Ju, que sucesso esse salão. Primeiro pela qualidade dos serviços, pela variedade dos serviços e porque você sempre arrasa nas promoções, né? Sim, o pessoal adora. É verdade. O que você tá trazendo pra gente? Ó, tamo com uma promoção de manicure, mais pedicure, mais hidratação de caviar com queratina de 135 por 70 reais. 70 reais, tudo isso? Tudo. É muito bom. Agora, outra coisa que eu achei o máximo é o seguinte. Sabe assim, ó, por exemplo, você tem aquele cabelo um pouquinho rebelde, gosta de estar toda semana com o cabelo lisinho, arrumadinho. Você fez um pacote. Pacote de escova pra você que gosta de toda semana tá vindo aqui no salão pra lavar o cabelo. A partir de 90 reais os pacotes. É, muito bom, gente. É sucesso. Ai, vem cá que eu quero mostrar. Ju, o que você fez nesse cabelo maravilhoso? A nossa cliente Ariane tem um cabelo liso, adora cachear os cabelos. Pra quem gosta de estar sempre com aquele cabelo de Zelle Bint, olha que lindo esses cachos. Adorei. Gente, e aqui, ó, é rapidinho que ela faz os cachos, porque ela é toda moderna, viu? Passa o endereço pra gente. Boa, 15 de novembro, 1805. É cheio de charme.